E convido o vereador Sargento Azevedo para fazer a leitura do trecho bíblico. O Deus dos humildes, louvai ó meninos ao Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao seu ocaso é digno de louvor o nome do Senhor e a sua glória é sobre os céus, quem há como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas e atende as coisas humildes no céu e na terra. Ele levanta da terra ao desvalido e tira da imundiça ao pobre para o colocar com os príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele faz que habite na casa a mulher estéreo, alegre de ser, de se ver mãe de filhos. Palavras do Senhor. Como os projetos já foram votados e não há mais projeto na casa, nós tivemos durante a semana a apresentação de inúmeros projetos. Nós pedimos às comissões da casa que, obedecendo ao regime interno, regimento interno da casa, assim que puder, dar os pareceres desses projetos para que a gente possa colocá-los em votação e também em discussão. Senhor presidente, excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva. Senhor presidente, eu, pastor Olacir, venho através do presente solicitar de vossa senhoria a liberação de espaço na tribuna popular, dentro da reunião ordinária do dia 23, como determina o regimento interno desta augusta casa de leis. Na certeza de vossa compreensão, desde já agradeço atestesosamente, eu convido o pastor Olacir para que use a tribuna, obedecendo ao regimento interno. Pastor, dez minutos. A casa é sua, esteja à disposição. Prazer grandioso estar aqui com vocês hoje à noite. Deixo claro o meu apreço e também trago um abraço do apóstolo César Augusto, qual eu estive falando com ele hoje pela manhã. Ele falou, deixe um abraço à cidade que eu amo, estive lá agora, se não me engano, há uma semana atrás, deixando uma palavra de fé, uma palavra profética sobre a cidade. Eu quero ser breve e rápido e quero dizer a vocês que esse projeto, Docmos em Ação, muitas pessoas podem estar dizendo o que quer dizer Docmos. Docmos é uma palavra grega que quer dizer aprovados por Deus. Então, todas as vezes que se alguém perguntar para você se você também é Docmos, você pode dizer, eu sou, sou um aprovado por Deus. E eu sei que todos aqueles que empenham estar trabalhando para o povo nessa casa, são pessoas que têm algo tremendamente importante de Deus no coração, porque só aqueles que são tocados por Deus têm a disponibilidade de fazer algo em prol do outro. E isso é coisa muito importante. Docmos em Ação estava falando ali com o nosso vereador e dizendo a ele a importância desse projeto e como esse projeto nasceu. Estava eu em viagem para São Paulo, nós somos empresários em Goiânia e Anápolis, no ramo de madeira, né? Trabalhamos e no tempo que nos sobra, aquela sobra, carregamos pedra, fazemos a obra de Deus. É algo árduo, mas é algo que nós amamos. Então hoje deixamos as nossas empresas, abençoamos nossos funcionários, gerentes, amigos e dissemos a ele até quarta-feira, estamos aqui com vocês e estaremos em Franca no encontro da igreja de adolescentes, 500 adolescentes nos esperando em Franca por encontro da Fonte da Vida. Então, eu chegando de Ribeirão Preto, alguns anos atrás, e pedi que o meu gerente fosse me buscar no aeroporto, eu e a minha esposa, e ele me disse, eu não tenho uma notícia muito boa para você. Eu falei, o que foi? Um acidente de trabalho na empresa e um funcionário teve um problema no pé. E eu nem desci em casa e nem desci na empresa, eu fui direto para o hospital. Chegando lá, conversamos, vimos o que poderíamos fazer, e no tempo que nós ficamos naquele hospital, havia um comércio entre o hospital e o muro. E eu fui comprar uma água e uma mãe com uma criancinha na mão, pegada na mão, e a criança querendo comer, não sei há quanto tempo estava naquele lugar para ser atendido, e eu vendo a criança querendo comer, pedindo para a mãe, e eu fui aproximando, chegando mais perto, ganhando a confiança da mãe, porque tem pessoas que ficam constrangidas, e eu disse a ela, tudo bom, tudo bem, eu quero uma água, o que você quer, minha filha? E ela apontava algo que ela queria comer. E eu com muito jeito para não constrangir a mãe, e ofereci aquela comida. E a mãe, a princípio, disse, não, obrigado, eu falei, eu faço questão, para mim é uma honra, é um prazer. E aquela criança pediu o que queria, e nós pagamos, abençoamos eles, e despedimos, e nunca mais nos encontramos. Chegando em casa, eu conversei com a minha esposa, contei para ela a história, e Deus colocou isso no nosso coração. Então isso nasceu de um fato verídico, alguém que precisava. E o que é que eu quero dizer para vocês hoje à noite? A nossa intenção, a intenção de nós estarmos com os adolescentes nessa ação, é alcançar muitas pessoas que não são alcançadas. É colocar a mão sobre ombros que muitas vezes estão caídos. É colocar o nosso ombro à disposição de pessoas que precisam do acalento no dia a dia. É alimentar pessoas que vêm dos interiores, pessoas que vêm sofridas, pessoas que estão a visitar as pessoas e não têm o que comer, o que levar para o seu ente querido dentro do hospital. E nós alimentamos, não somente essas pessoas, mas alimentamos as enfermeiras, alimentamos os médicos que passam por ali, alimentamos as pessoas que passam pela rua, e isso é um grande prazer e eu quero dar alguns dados rápidos. Na quarta edição desse ano, nós estamos atingindo 140 cidades, igual o Tumbiara está dentro dessa contagem aqui. Nós estamos com 4 mil adolescentes envolvidos no trabalho e nós estamos com uma projeção desse ano de 80 mil pessoas sendo tocadas pela mão do Senhor. Então é um projeto grandioso e nós queremos dizer para vocês que nós temos aqui o apoio do apóstolo César Augusto e da Bispa Rúbia para que possamos nesse ano apoiar vocês para que um grande trabalho social seja feito nessa cidade. Quero deixar um abraço carinhoso a vocês, dizer que foi uma honra, que Deus abençoe vocês. Eu queria deixar, como um bom pastor, eu queria deixar um verso da palavra de Deus para vocês. Isaías 41.10 diz, Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe Tumbiara. Explicações pessoais. Pela ordem do Dr. Rogério Rezende. Em seguida, a professora Noêmia. Cinco minutos de palavra. Vossa Excelência, Presidente, o projeto do reajuste para os professores, o 7.64, ele não está na votação. E se ele não for votado hoje, eles não vão receber em março. A casa, ela não vai prejudicar ninguém, Dr. Rogério. Você pode ter certeza disso. Como o projeto foi apresentado ontem, os pareceres, eu pergunto para as comissões. Já foi assinado? As comissões? Oi? É por isso que eu peço para vocês, gente. Tem projetos e tem projetos. Olha, deixa eu explicar para vocês aqui. Tem projetos e tem projetos. Essa questão do subsídio dos professores, isso aí era uma coisa que não precisava nem pensar para assinar. Entendeu? Então, assim, tem... Então, eu peço para que as comissões analisem os projetos e tem projeto que é constitucional. Não tem como você estar votando uma coisa que não seja constitucional, porque está vindo lá de cima. Então, vamos assinar esses projetos. Eu estou pedindo urgência neles, até porque o mês que vem, se a gente não assinar esse subsídio, elas já não receberão eles com aumento, os seus salários. E vamos ver o que a gente faz, porque esses projetos já eram para estar aqui hoje, para sendo votados. Nós estamos na segunda sessão, a primeira sessão foi anterior, e esses projetos não estavam na mesa. Então, vamos falar sobre o projeto. Vamos pedir... Sim. Não, na verdade, no meu tempo, nós estamos fazendo uma discussão. Não é do regimento interno, vereador. Eu sei, na explicação especial, só que gerou uma discussão. Se gera uma discussão, também tem que dar espaço para o V. Exª, Presidente, a Noêmia, o Neto Carfã, falar. Eu gostaria, eu gostaria, diante dessa discussão, que a gente, os vereadores, reunissem por cinco minutos aqui na sala azul, para a gente discutir esse assunto. Pode ser? Pode. Oi? Questão de ordem, vereador Silviano. Presidente, esse projeto, não adianta, eu queria discutir nessa noite, mas não, a sessão praticamente está terminada. já está nas palavras do final. Nós vamos ter que assinar para votar na próxima coisa. Para hoje não tem jeito mais. Pessoal, momentaneamente, vamos aguardar cinco minutos e a gente retoma a sessão logo em seguida. Convoca os vereadores para tomarem seus assentos. explicações pessoais. Convoco o vice-presidente da casa para tomar meu assento. Boa noite, senhor presidente, boa noite demais colegas vereadores, serventuários da casa, imprensa, e a todos os visitantes aqui presentes. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao pessoal da Igreja Fonte da Vida pela presença aqui, ao pastor Olacir, eu acho que não está mais presente, e dizer o vereador Daniel, que o senhor está de parabéns pelo projeto, pela iniciativa, eu acredito que se nós tivéssemos mais projetos igual ao do senhor, igual ao da Igreja Fonte da Vida, nós teríamos uma juventude mais saudável, uma juventude mais sadia, longe das drogas, longe do crime, longe da prostituição infantil, e por aí vai. Pessoal, depois da polêmica toda, eu gostaria de dizer para todos os nossos colegas da educação, que o projeto de lei complementar número 001 barra 2017, ele estava em poder da Procuradoria Jurídica da Câmara, é um projeto que já está assinado por todos os vereadores das duas comissões, tanto a de Finanças e Orçamento, quanto a CCJ, então, todos assinados, e esse projeto de lei, ele é retroativo a 1º de janeiro de 2017, e esse projeto é como cada projeto de lei, ele tem 10 dias as comissões para dar o seu parecer, ele ficou com o Procurador Jurídico da Câmara, mas conseguimos resgatá-lo. Mas eu queria dizer a todas vocês, a todos os trabalhadores da saúde, inclusive aos funcionários da Câmara Municipal também, que tem um projeto de lei também, semelhante ao de vocês, que também é retroativo a 1º de janeiro de 2017, que nas duas primeiras sessões ordinárias, que acontecerá no dia 6 de março e no dia 7 de março, vocês podem ter certeza que esses dois projetos serão votados por unanimidade nesta Casa, tanto da educação quanto dos funcionários também da Câmara Municipal de Itumbiara. Eu só queria dizer para vocês que é retroativo a 1º de janeiro, viu, gente? Então ninguém vai ficar sem receber os seus subsídios, não. Tá bom? No mais, eu queria deixar vocês bem tranquilos, podem ir para casa, cabeça no travesseiro, que esse projeto aqui já está resolvido. Um abraço a todos e boa noite. explicações pessoais. Questão de ordem, professora Noêmia. Senhor presidente, colegas, eu quero agradecer e parabenizar o pessoal da igreja também, mais uma vez, pela presença de vocês aqui. eu pedi para usar aqui agora esse espaço para eu fazer uma avaliação da nossa semana de trabalho para mim mesma, para mim mesma, porque eu estava muito preocupada. Então eu estou saindo daqui, olha, vocês, nós da educação, quando o doutor Rogério falou aqui assim, olha, vocês são, não é minha família a partir de hoje, nós estamos juntos, né? A gente está junto há muitos anos e a gente vai continuar juntos e agora mais fortalecidos por mais 11 vereadores. Vocês podem ter certeza, gente, porque os 12 vereadores estão com a gente. Nós não vamos decepcionar vocês, não vamos. Aconteceu esse pequeno imprevisto aqui do nosso projeto, mas ele vai ser ainda votado em tempo do pagamento de março, que a Folha fecha dia 10, vocês sabem disso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não, é 6, dia 6 e dia 7. Dia 6 é a primeira votação, dia 7 é a segunda. Então, o que é isso? eu só gostaria de esclarecer, é... Pois não. Gente... Pode esclarecer, presidente. Sim, nós sabemos. Sim, nós sabemos. Sim, nós sabemos. é... 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 Sim. Sim. Olha, e essa aqui... Questão de hoje? Uma parte? Pode ser, fique à vontade, presidente. Não, e é isso, assim, lógico, a gente faz questão que vocês venham, até para a gente continuar discutindo esses assuntos. Esse projeto chegou para a gente ontem, né? Ele chegou para a gente ontem. Então, o que eu peço para vocês é um pouquinho de compreensão, porque essa casa aqui é amiga de vocês, vocês podem ter certeza do CINEA, tá? Nós vamos trabalhar junto com vocês, vocês podem ter certeza. E nós só não votaremos esses projetos na semana que vem, porque é carnaval. Se não, eu te falo que nós convocaríamos, pediríamos até o prefeito que solicitasse sessão extraordinária para a gente votar esse projeto. Mas como a gente estaria dentro do prazo regimental, você pode ficar tranquila, nós não iremos prejudicar ninguém. Não é nossa função aqui, tá? E muito menos os professores. A gente quer dar mais condições de trabalho para vocês. Então, podem ficar tranquila, tá? Todos os professores, nós vamos votar. Nós temos uma colega professora, que é sabedora de toda a dificuldade de vocês. E vocês podem ter certeza que nós iremos fazer o melhor pela classe de vocês. e nós queremos ser parceiros e nós queremos contar com vocês, não só nesses momentos, mas que venham também participar, porque nós precisamos também das críticas e também das sugestões de vocês. Vocês só nos enriquecem. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer o melhor para resolver essa situação, tá bom? Esse projeto chegou para nós ontem. Então, assim, vai dar certo, pode ficar tranquila, tá? Parte sua. Ó, Dulcinea, o que eu quero pedir para vocês, confiem em nós. Nós estamos com muita boa vontade de aprender, de aprender e fazer tudo correto. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Olha, a presença de vocês aqui, gente, não só enriqueceu, fortaleceu o nosso trabalho. As cobranças de vocês foi o que nos ajudaram. E a gente faz questão... Aqui nós estamos só como aposentados, praticamente. A gente gostaria que os que estão na ativa também participassem para nos ajudar. Então, o que a gente está pedindo... Aí, obrigada, viu? Então, o que a gente está pedindo... Deem esse voto de confiança para nós. Foi a primeira semana de sessão de todos... De quantos? De sete, né? Nós estamos fazendo tudo dentro da lei para fazer tudo certinho. Então, eu só voltei aqui para pedir vocês... Deem esse voto de confiança para nós, porque eu acho que nós merecemos, para não decepcionar... Olha, eu sempre falei, eu gostaria muito, doutor Rogério, que eu tenho falado, que daqui a quatro anos, vocês falassem assim... Nossa, essa Câmara foi boa, foi transparente, foi ética, fez tudo certo. E para isso, nós estamos contando com a ajuda de vocês. Lembram que eu falava... Gente, vão lá, ajudem a gente. Então, nos ajudem agora a dar esse voto de confiança para todos nós. Muito obrigada e desculpe pelo que aconteceu aí hoje, tá? Boa noite a todos. Em seguida, doutor Rogério. Boa noite a todos. Em seguida, doutor Rogério. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores, professora Noêmia. Tem o professor Mauri também. Tá? E outra coisa, professores, professoras do CINEA, estamos atentos, tá? Mas só que tem o regimento da casa. Nós, eu como professor, pode ficar tranquilos que nós estaremos lutando pela nossa classe. Sou efetivo há mais de dez anos, trabalho na saúde também, mas não podemos transpor a lei. Temos um regimento. E, professores, em seu nome, Lucinéia, tá? Lucinéia, agradeço pela presença da senhora, pelas palavras, e pode ter certeza que, dia 6 e dia 7, a lei estará aprovada pela nossa Câmara Municipal de Itumbiara. E, no mais, que nós, igual a professora Noêmia falou, confie em nosso trabalho, estamos atentos, para que, realmente, nossa classe e a todos os servidores públicos municipais tenham dignidade, com o seu trabalho, uma estrutura melhor de trabalho e que possamos ter uma Itumbiara sempre melhor. Muito obrigado. Pela ordem, doutor Rogério. Bom, pessoal, boa noite. Vocês sabem que sempre pode confiar nessa casa e eu acho que o presidente tem nos dado muito apoio em relação a isso e mostrou que, realmente, pode ser votado, sim, na segunda-feira, no dia 6 e no dia 7, pode ser votado e que vocês não perderão o aumento do salário de vocês de acordo com o governo federal. Então, vocês não precisem ficar preocupados, não vão dormir com a cabeça quente, porque existe um regimento interno, realmente, esse regimento interno a gente tem que obedecer, nós não podemos votar agora e depois votar de novo, senão daqui a um dia nós todo mundo estará lá no Hilder, conversando com ele. Então, vocês que estiveram a semana inteira, vocês sabem o quanto que a gente está brigando por isso, reivindicando esse comportamento dessa casa em relação à honestidade, à integridade das pessoas. Então, nós estamos dizendo a todos vocês que não precisem ficar preocupados, pode confiar no excelentíssimo presidente da casa que ele nos deu o respaldo e está mostrando realmente o que pode ser feito de forma sincera, de forma honesta ou não. A gente cobrou realmente e agora ele mostrou que pode ser votado no dia 6 e no dia 7. Então, durmam tranquilos, não preocupem que não vai ser afetado o salário de vocês, jamais. não precisam ficar preocupados. É a palavra do presidente dessa casa, Marcelo, é a palavra de todos os vereadores, eu falo em nome de todos os vereadores aqui, não precisa ficar preocupado que no dia 10 o salário de vocês estarão reajustados de acordo com o que foi feito pelo governo de 7.68. E prova disso que essa casa está a favor realmente dos benefícios do professor, mostra mais ainda que a gente comprou essa briga, essa vontade de mostrar realmente que estamos com vocês, que o requerimento, aquele requerimento tão tal desejado está aqui na minha mão, está assinado por todos os vereadores, os vereadores assinou, tá, então, essa casa está compromissada realmente com vocês. Não precisam ficar com medo, porque aquilo que for verdadeiro vai ser falado, aquilo que for falso, pode ter certeza que nós estaremos e largando de mão, porque as inverdades nós vamos deixar para lá e aqui só trabalha a gente que nós vamos trabalhar com honestidade e com vontade, porque essa é a função da casa. e eu tenho certeza disso, que o presidente, a vossa excelência, tem nos dado esse respaldo, tanto para mim, que às vezes acabo sendo um pouco mais crítico do que os outros, mas é de minha natureza, peço até desculpa, vossa excelência, tá, vocês também, a todos da mesa, por ter falado num momento, às vezes, não importuno, mas eu peço desculpa sim e não tenho vergonha de falar isso, tá, obrigado, desculpo vocês, pode ter certeza que vocês não serão afetados jamais, pode contar com essa casa. Obrigado, boa noite. Sousinha, em nome da Câmara Municipal, em nome do presidente, eu gostaria que o senhor enviasse um ofício ao Poder Executivo para que enviasse os projetos para serem votados nas sessões ordinárias com pelo menos dez dias de antecedência para evitar esses problemas que aconteceram aqui hoje. Explicações pessoais. Questão de ordem, pela ordem, vereadora de um não fio. Boa noite. Dispenso os cumprimentos que uma vez já os fiz. senhor presidente, gostaria de estar usando as explicações pessoais, primeiramente, para justificar o atraso que eu tive na casa hoje. Eu estava na Secretaria de Agricultura e Abastecimento e na Conab, em Goiânia, a qual acabei chegando atrasado na reunião. E gostaria de estar aqui tranquilizando todos os professores e dizendo que durante quatro anos que eu tive junto de, sendo vereador junto com o doutor Marcelo, ele nunca faltou com a palavra. Então, tanto a dele quanto a minha e os demais vereadores, dia seis, dia sete, votaremos o projeto de vocês. Meu boa noite. Explicações pessoais. vice-presidente da casa, Florzino. Uma boa noite a todos. Vou dispensar os cumprimentos uma vez que eu já o fiz. Meus amigos professores, meus colegas vereadores aqui, vocês desculpem-nos o mal entendido e o que houve. Como o doutor Rogério disse, nós temos um regimento interno que nós não podemos atropelá-lo, porque senão nós vamos responder também na comissão de ética. Como o projeto de lei chegou nesta casa ontem, se vocês pegarem o regimento interno da casa, as comissões têm dez dias com a procuradoria para dar o desaparecer. Vocês podem ter certeza, gente. Quando eu digo para vocês que nós somos funcionários do povo, vocês são nossos patrão, direito adquirido, vocês nunca vão ver essa casa votar contra. Nós temos doze vereadores aqui e onze vereadores e uma vereadora. A única coisa que atrasou foi o projeto chegado ao executivo, a tramitação legal dele na casa. Nós não tínhamos o que fazer, mas jamais, jamais, vocês vão ver o Flouzinim votar contra o povo, contra o direito adquirido do cidadão e tumiarense. Meu voto fica aqui filmado, Eduardo, na hora que você grava. O que for para o bem do povo, vocês podem ter certeza que essa casa de lei não vai contra. Vocês entenderam? E mais, agradecer. Agora, eu quero fazer um pedido para vocês. Depois que nós votar o projeto também, nós queremos a presença de vocês aqui, que só engrandece nós e deixa essa câmara mais bonita. Nós queremos vocês em todas as sessões. Tá bom? Meu boa noite a todos, desculpa o transtorno e estamos aguardando vocês aqui. Um abraço. Explicações pessoais. Nada mais havendo a declarada, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores e a população de Tumbiara para no dia 6 de março estarem aqui com a casa cheia para votar os projetos de lei, principalmente o da educação e dos servidores de um modo geral. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado. e aí e aí e aí e aí